Um dos vídeos mais pedidos do Manual do Mundo é pra que a gente faça um bora ver mostrando como é feita a goma de mascar. Então a gente veio aqui pra Jundiaí pra mostrar pra você várias coisas que eu tenho certeza que você nem imagina que acontecem na fabricação desse doce. Ó, vou tirar a máscara só pra falar, hein? A goma de mascar tem três ingredientes principais. O primeiro deles é o açúcar, que não vem naquele saquinho que você tá acostumado a comprar no supermercado. Aqui vem nesse bag de uma tonelada e 200 quilos. Uma coisa que eles têm que fazer pra que você não sinta aquele creque-creque na hora de mascar a sua goma é moer muito bem o açúcar pra ele ficar bem fininho e imperceptível. Então isso que tá aqui do meu lado é um moinho de açúcar. O que sai desse moinho é muito mais fino do que o açúcar de confeiteiro, que é o mais fino que a gente consegue comprar no supermercado. Dá uma olhadinha aqui. Pegando assim, parece amido de milho, mas tem gosto de açúcar mesmo. O segundo ingrediente é a glicose, também conhecida como glucose. É um líquido muito viscoso, ele é tão grosso, mas tão viscoso, que ele não consegue correr dentro dos canos aqui da fábrica. Então pra poder misturar com os outros ingredientes, então ele tem que ser esquentado aqui pra poder ser misturado lá embaixo. É a mesma glucose que a gente usa pra fazer vidro falso no Manual do Mundo. Você pode ver que ela é bem grudenta e tem um gosto levemente adocicado. Difícil é tirar do dedo depois. E o terceiro ingrediente, que é aquele que você estava mais curioso pra saber, é isso aqui. É a goma base. Olhando assim, parece um pedaço de plástico. Não tem cheiro nenhum, mas vamos ver o gosto. É, parece que eu, tipo, cortei um pedaço do meu chinelo e tô mascando. Meu, olha que louco aqui dentro. Conta pra gente um pouquinho o que é essa goma base. A goma base, ela é uma resina sintética de origem mineral, aprovada pelo FDA, que é o órgão americano que aprova todas as matérias-primas usadas em alimentos. Ela tem a intenção de imitar as características de uma borracha pra dar elasticidade, né? E você vê que ela tem aqui um pó branco, uma parte branca. É amido, porque nós usamos a goma base em lâminas, então pra uma não grudar na outra. Tecnicamente é um tipo de plástico comestível. Exatamente. Na goma de mascava fica um pouquinho melhor, né? Fica melhor. Qualquer produto, a matéria-prima separadamente não é tão agradável. Mas depois composto com açúcar e glucose e o aroma fica encantador. Os três ingredientes vêm pra essa máquina aqui, que é uma amassadora. É praticamente a mesma máquina de amassar pão. E aqui também que eles colocam uma coisa que é segredo industrial, que é o aroma da goma de masca de melão, que é o que tá sendo produzido hoje. Tem um rótulo aqui que só tem um código, porque pouquíssimas pessoas sabem a fórmula do que vai aqui dentro. Misturando o recheio. Aqui o branco pra goma de melão e o vermelho e preto pra goma de melancia. O produto que sai da amassadora é muito parecido mesmo com o pão. Tanto que eles chamam internamente de pão, mas tecnicamente isso aqui já é goma de masca. A massa vai ser esquentada e depois ela vem pra essa máquina aqui, que se chama extrusora. Que nada mais é do que uma espécie de máquina de churros industrial. Só que em vez de soltar churros, ela solta aqui a goma de masca, nesse formato que eles chamam de corda. Ela já tá recheada aqui. O recheio vai entrar por essa máquina, que nesse caso é açúcar, mas ele vai mudando conforme a goma de masca que eles produzem. E o que sai é tão perfeito, mas tão perfeito, que você olha e não parece que tá se mexendo. Mas tá passando aqui, mais ou menos, meio metro de corda por segundo. Esse churro gigante vai ser cortado e entra nessas máquinas aqui, que se chamam boleadoras. Elas transformam a corda em bolinhas. São duas peças que parecem parafusos gigantes. Vai uma de cada lado da corda. E quando elas prensam, a massa vira um monte de bolinhas. Essas máquinas são grandonas, porque aqui dentro tem um refrigerador, que vai fazer a temperatura da massa cair uns 20 graus, mais ou menos, que é para as bolinhas não grudarem entre si. Achei aqui os eixos do cortador da boleadora. Olha de pertinho. Depois de boleado, o chiclete vai vir para essa sala. Essa sala, ele fica 36 horas, 40, 44, dependendo do chiclete, a uma temperatura e uma unidade controlada. Porque recém boleado, ele tá muito mole, muito macio. Ele fica aqui, aguardando atingir um ponto de cura, uma textura, para permitir a próxima etapa, que é o que nós chamamos de hidrageio, que é pintar o chiclete. Se nós formos pintar sem respeitar o tempo aqui na sala, ele amassa. Então essa etapa é muito importante. E ele fica sob uma determinada temperatura, uma determinada umidade. O chiclete, ele é muito groscópico. Se a umidade aqui for muito alta, ele absorve a umidade e vai amolecer também. Então é uma etapa bem delicada do processo, bem importante. E finalmente aquela goma de masca que ainda estava com cara de pão, aqui vai ganhar aquele amarelinho de melão. A tinta é um xarope que tem açúcar, glicose, corante e um pouco de essência de melão. Ela vai pingando bem devagarinho e misturando. É um processo quase artesanal para que a pintura fique perfeita. O cheiro disso aqui é muito bom. E o pessoal confere na mão se a cor tá certinha. Se não tiver, eles vão regulando o quanto entra de corante. Eu falei que era melão, mas agora eles pararam uma máquina e me deram uma amostrinha aqui. São bolinhas de tênis. Aqui a gente consegue ver elas antes de pintar e depois de pintar. Ela ganhou até essa textura meio feltuda que as bolinhas de tênis têm. Vamos ver qual é o sabor. Tem um pouquinho de abacaxi, banana, frutas tropicais. Chegou a hora de embalar e aqui eles estão fazendo mais um formato. Então a gente já viu o melão, a bola de tênis e aqui tem hambúrguer com garrafinhas de refrigerante. Os doces vão sair dessa calha vibratória, entrar por um elevador até uma balança que funciona de um jeito bem diferente. O objetivo dessa máquina é entregar 65 pacotinhos de 80 gramas por minuto. Como é que ela faz isso de um jeito tão rápido? Essa peça vai tremendo e vão caindo entre 15 e 30 gramas de goma de mascar em cada caneca. Um computador então faz o cálculo para saber qual é a melhor combinação de canecas para dar 80 gramas ou mais um pouquinho, que é uma margem de erro. O saquinho da embalagem é formado por duas fitas plásticas que vão se juntar por alta temperatura. E agora você sabe como é que é possível fabricar 70 toneladas de goma de mascar por mês, como eles fazem aqui em Jundiaí. Música 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 Música